Esse é o Leandro, aluno do curso de música da Universidade Federal do Piauí. Recentemente, o estudante sentiu dificuldades ao tentar uma vaga no estágio obrigatório. Ele afirma que a UFIP não facilita alguns pontos importantes, como a busca por mais instituições que ofereçam vagas de estágio. São quatro disciplinas seguidas, estágio 1 ao 4, e nós temos que ir às escolas para dar aula, para a gente começar a saber como é o papel do professor, ou efetivamente, na prática. O que acontece é que nem todas as escolas se adequaram à lei, que obriga as escolas a darem aula de música. Então, nós temos um problema de conseguir estágio, lugares para ter estágio para os alunos. E também temos o problema de comunicação com a universidade, porque a gente vai até a coordenação de estágio e não consegue a lista das escolas que já oferecem estágio em canto, estágio em música. A coordenadora de estágio obrigatório da UFIP explica que o site da instituição disponibiliza uma lista com mais de duas mil instituições cadastradas, que ofertam vagas a estudantes. Algumas unidades de ensino não se encontram na lista por causa de uma situação específica. Todas as escolas conveniadas a partir do convênio da Secretaria Municipal de Educação de determinado município e aquelas que são vinculadas à Secretaria de Estado de Educação do Piauí, e a SEDUC, a relação total dessas escolas está no sítio eletrônico destas instituições. Também visitamos o IFIP, Instituto Federal do Piauí. Pelo site da instituição, o aluno pode tirar dúvidas sobre as vagas de estágio. Para auxiliar ainda mais, a instituição faz visitas a empresas, fecha parcerias e facilita assim a entrada do estudante no tão disputado mercado de trabalho. Nós temos o setor competente dentro da instituição para viabilizar isso aí também, o estágio, o emprego. Nós fazemos visita às empresas recém-instaladas e também fazemos divulgação via o site, via a própria empresa, a imprensa, quando ela viabiliza essa oportunidade para a gente.